Caríssimas irmãs e irmãs, estamos no dia 11 de novembro, 11 de 11, para quem gosta de brincar também com números, então 11 de 11, então vamos para frente com esta bênção de Deus. Hoje, muitos nossos jovens e também adultos, mas especialmente jovens, vão fazer a segunda etapa do Enem, vamos acompanhá-los com a nossa oração, para que neste domingo eles possam vencer, avançar, acreditando no poder de Deus e também no esforço próprio. Que hoje e amanhã, últimos retoques, mas não fiquem ali estudando, estudando, estudando até o último momento. É hora também de relaxar um pouco, de descansar, de dormir, para que no domingo, ao meio-dia aqui, nosso horário de Santarém, então os nossos jovens possam fazer um bom exame, umas boas provas do Enem, para a glória de Deus e a satisfação também deles e de suas famílias. Que Deus abençoe a todos e neste final de semana, Jesus nos diz, olha, cuidado com as aparências. E pega um exemplo, um fato que tenha acontecido, muito bom, Jesus estava lá no pátio do templo e lá era onde se faziam as grandes ofertas. Então, as pessoas ricas que ostentavam, que mostravam, olha, nota de 100 que estou levando, pronto, nota de 100, olha eu aqui. E diz uma pobre viúva que, envergonhada, coloca duas moedinhas, duas moedinhas pequenas. E Jesus que conhece os corações, diz, aquela viúva deu mais do que todos os outros, porque os outros dão aquilo que não vai fazer falta. Porque eles vão viver bem, continuar a ter roupa, comida, enquanto a pobre viúva deu tudo aquilo que ela tinha. Então, muitas vezes nós julgamos as pessoas pela camisa. Mas, a camisa não vai dar abraço, gente. Quem dá abraço é o braço que está dentro da camisa. É bonito ver uma pessoa bem vestida, mas não é a camisa que diz se uma pessoa é boa ou é ruim. Não é a calça. Também porque as modas vão e vêm. Quando eu era criança, se alguém tivesse uma calça rasgada, era sinal de um pobretão, um miserável, alguém que não tinha nem como agitar. Agora, se compra calça rasgada. Então, as modas vão e vêm. Mas nós temos que olhar as pessoas e valorizar as pessoas por aquilo que elas são. Não por aquilo que aparentam. Às vezes tem gente bem simples, bem simples, e que não aparece, não ostenta. E tem gente que gosta de aparecer, pior ainda, quando gosta de pisar nos outros porque tem um pouco de poder. Gente, no início deste mês, na semana passada, nós tivemos a celebração de finados. Uma semana atrás. Celebração de finados. Nos cemitérios somos todos iguais. Todos iguais. Até aquele que tem uma tumba mais bonita. Mas embaixo, somos todos iguais. Apodrecendo ou, depois de um tempo, só ossos. Então, vamos valorizar aquilo que nós somos e sempre valorizar as pessoas, tratá-las bem. Por aquilo que elas são, são filhas e filhas de Deus. O resto, roupa, maquiagem. Riqueza, poder, político, religioso, etc. Passa. O que não passa é o amor. Para que neste final de semana nós renovemos a nossa confiança no amor, no poder de Deus. Grande abraço para todas, para todos. E até segunda-feira, se Deus quiser. 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 E até segunda-feira, se Deus quiser.